Tudo indica que essa perk é muito roubada e tá causando a maior polêmica entre os jogadores de Dead by Daylight. Supostamente, ela deixa os sobreviventes na velocidade dos killers, o que impossibilita de alcançá-los. Então eu joguei mais de 50 partidas com e contra ela para formar minha opinião sobre a perk Made for This. Mas antes de ir pra prática, a gente precisa entender como ela funciona. Feito pra isso, ativa quando você estiver machucado, te dando 3% de bônus de velocidade. Além de também te dar o efeito bônus de ficar com resistência por 10 segundos após curar um sobrevivente. Em teoria, 3% de velocidade não parece muito impressionante. Mas o que faz essa perk ser potencializada para lastrar a bundinha dos killers desavisados é o seu combo com a perk Hope. Que te dá 7% após todos os geradores serem feitos. O que totaliza em fucking 10% de bônus de velocidade enquanto machucado no endgame. E é o fim do jogo, não o filme da Marvel. Isso significa que o sobrevivente vai ficar numa velocidade insana de 4.4 metros por segundo. A mesma velocidade dos killers mais lentos como os de projétil, como a Huntress e o Deathslinger. Como também a Spirit e a Reg. Ah, mas Profits, a maioria dos killers anda a 4.6 metros por segundo ou mais que isso caso tenha mobilidade. Não, beleza chablauzinho. Mas o negócio é que só pelo sobrevivente estar correndo um pouquinho mais rápido que o normal. Isso já aumentaria o tempo que o killer vai demorar para alcançar ele. Agora imagina ele estando na velocidade que o killer corre. Pois é. Então deixa eu te dar um exemplo, chablauzinho. Digamos que o sobrevivente tem um boost de 10% de velocidade. E isso traduziria para ele durar 10% a mais numa perseguição. Isso é um aumento significante que para o killer vai ser muito mais perceptível. Pois é, se você joga os dois lados, você sabe que 30 segundos numa perseguição de sobrevivente passa rapidinho. Porém, os mesmos 30 segundos numa chase estando de killer parece uma eternidade. Imagina você, chablauzinho. 10% a mais por cada encontro no endgame e 3% de tempo a mais por cada encontro antes do endgame. É muito tempo, como eu falei, cara. Parece ruim na teoria, mas tem algumas ressalvas. Primeiro, é uma build de endgame. Sozinha, a perk MFT, não confundir com NFT, ela não vai fazer tanta diferença assim. Precisando de ao menos uma outra perk a mais para ter total proveito da sua celeridade. E como é comum de builds endgame, o seu uso fica limitado para uma poção mínima da partida. Que é após todos os geradores serem terminados. E ao menos durante o evento e jogando solo, fica mais difícil ainda chegar no endgame. Então, só de ser uma perk que vai ter o seu efeito total só ativando no final do jogo, já fica complicado de comparar ela com outras perks roubadas antigas, como era o caso do Dead Hard e o objeto de obsessão antigo, por exemplo. A segunda ressalva é que nem todo mundo vai usar essa perk. Talvez o pessoal nem tenha liberado o Gabriel Soma ainda. Então, por mais que seja uma build muito forte, nem todo mundo vai usar. E se por algum acaso alguém estiver usando, só dá para ativar 100% no endgame. Ou seja, ao menos uma perk vai ficar inútil a partida inteira. Só que aí vem a ressalva da ressalva, os jogadores de SWF. Ah, esses provavelmente não vão utilizar só o MFT, não confundir com o MST. Eles vão usar também Hope e Boom Dark Theory para ficar com 12% de boost. Talvez ainda usem até Bloodpatch para fechar no 19% e acabar até com a última geração do killer. E se o SWF ainda quiser pisar no defunto e chutar o cachorro morto, dá para utilizar ainda o addon de evento passado do soro refinado para totalizar em 24% de celeridade. O que são descomunais 4.96 metros por segundo, o que é quase equivalente a um Trapper no Bloodlust 2. Para para pensar aí, xablauzinho. O Trapper tem que perder 25 segundos de chase só para ficar na velocidade do sobrevivente. Provavelmente ele só vai conseguir arrumar alguma coisa depois do Bloodlust 3, depois de tomar muito pallet na cara. Porém, novamente, a chance de você encontrar um squad de 4 players sem amor paterno assim é muito pequena. Só que para ser advogado do diabo e fazer a ressalva da ressalva da ressalva, querendo ou não, o sobrevivente solo ainda existe. Muitas coisas ficam fortes quando utilizadas por um SWF. Porém, no survival solo, parece que não existe nada tão roubado que vai te salvar. A experiência solo é um monstro diferente e perks como essa fazem toda a diferença. Por mais que você não escape, ao menos você vai dar uma chance para o seu time de patetas, digo, randoms, escaparem. Mas aí é que entra a parte interessante da discussão. Tá certo que a perk fica em força total apenas no endgame, beleza. Mas ela tem a capacidade de transformar uma morte certa no escape só por você estar utilizando ela. O que leva à discussão que esse é o tipo de vantagem que te recompensa por não fazer muita coisa. Só viver até o fim do jogo, não importando como. Você pode passar o jogo inteiro dentro do armário. E normalmente eu diria que isso é ruim. Porém, um game dev puxou a minha orelha dizendo que isso se chama feedback negativo. E que esse tipo de balanceamento, ele faz sentido ser usado no DBD. Que é um jogo casual onde nós temos muita disparidade de habilidade entre os jogadores. E esse feedback vai dar uma chance para o azarão escapar. Eu sei que isso não te convenceu, xablauzinho. Provavelmente isso ainda parece bem ruim. Eu sei. Mas isso me leva a outro ponto. A diversão. É muito difícil de se quantificar. Mas esse tipo de perk que te dá velocidade e melhora a sua capacidade de sobreviver. Ela é muito divertida para o sobrevivente. Um exemplo disso é o DH antigo que tinha a capacidade de estender a sua chase. Ou melhor, um exemplo não tão exagerado assim. A perk de pular a janela mais rápido. Do gatinho. E resiliência. Esse tipo de perk que te dá só um pouquinho de vantagem. Ajuda muito no quesito diversão. Mas o problema disso é que a diversão do survival vem a custo da diversão do killer. O desbalanceamento causado por esse tipo de perk pode arruinar o endgame do killer. Mas aí você tem que levar em consideração a utilização dela no solo e no SWF. Que tem efeitos muito diferentes. Esse tipo de perk é essencial para o survival solo. Pois no advento de chegar no fim do jogo. Você ainda tem a chance de escapar ou ao menos salvar o seu time. Porém no SWF o jogo muda demais. E o efeito da perk pode ser potencializado de uma forma imensa. Como a gente falou antes. Mas não é em todo caso que essa perk funciona. Pois tem o fato dela ser uma perk que não ativa caso você esteja exausto. Então ao menos ela não vai combar com sprint burst nem adrenalina por exemplo. Mesmo que o último gen seja feito e a adrenalina te salve. Você não vai ter os 3% do MFT. Então resumindo. Em teoria é uma perk muito forte. Que só ativa no endgame. Porém ela te dá um efeito que pode te dar um escape não merecido. Ela é essencial no solo. Mas no SWF ela pode ficar muito roubada. Ela não ativa exausto para não combar com perks que já são fortes demais. Mas em cima de tudo. Ela ainda tem um efeito extra de resistência. Que dá para ela uma sensação de que são duas perks em uma só. Olha em teoria ela é muito forte mesmo. Não tem para onde correr. Mas ela não é tão roubada quanto o DH antigo. Mas é claro Profits. Tu compara com o exemplo mais escaralhado possível bicho. Não é porque a perk não é igual a mais roubada que já tivemos no jogo. Que não quer dizer que ela também não é roubada. Pois é chabalzinho. Aí você me bateu no argumento. Então vamos para os meus dados na prática. De cerca de 54 partidas. Eu escapei em apenas 15 delas. Devido ao evento. O pessoal estava se matando muito rápido. Então foi meio que sofrido para eu chegar no endgame. E dessas 15 partidas no total. 7 delas foram sem o efeito do MFT. Porque eu fui burro pra caramba. Esqueci que o MFT não comba com perks de exaustão. E aí ela estava lá só de enfeite. Mas isso me deu uma informação muito importante. Só com o Rope ela já te dava uma boa vantagem. Beleza. Mas não era o suficiente para mudar a partida. Porém. Quando eu utilizei o MFT sem perks de exaustão. Com o Rope e ainda com o Boom Totten em Dark Theory. Eu me senti como se eu estivesse utilizando programas maliciosos. Das 7 partidas que eu cheguei no endgame sem essa perk. Eu loopei e escapei em apenas em 3. Mas nas 7 com a build completa. Eu escapei em 6 delas. E independente dos escapes. O que ficou comigo foi a sensação de invencibilidade que a build me deu. Obviamente eu fiquei até o endgame. E eu tentei loopar o killer. E parece que eu estava tentando me matar. Mas ainda assim tentando me matar. O killer simplesmente não conseguia me pegar. Eu conseguia dar muito mais voltas ao redor de um loop. Do que eu deveria xablauzinho. Aliás. Eu tive a melhor partida da minha vida. Utilizando essa build. Olha. Era uma partida solo em the game. E eu consegui colocar o Boom Totten de velocidade no lugar perfeito. Então toda vez que eu ficava machucado. Eu corria pra lá pra lupar com o MFT. E o Boom Totten de velocidade. E nessa brincadeira. A artista simplesmente não conseguia me pegar de jeito nenhum. No final da partida. Só sobrou eu e uma feng. Eu fui fazer gerador. E ela lupou o suficiente. Pra eu terminar esse gerador inteiro sozinho. E a adrenalina salvou ela. E depois de alguns momentos meio Scooby Doo. Tentando tancar pra ela. A artista finalmente derrubou a feng. E deixou ela no chão. O que geralmente em 99% das vezes. Significa game over. Com a feng caída. Eu não podia fugir pela hatch. E o killer não ia sair do meu pé. Então eu tinha que lupar ela o suficiente. Até a feng se curar todinha. E de alguma forma eu teria que chegar até ela. E ainda levantá-la. Pois é. Soa improvável. Mas foi exatamente isso que eu fiz. Com a ajuda de uma seringa do Blight. E a feng ajudou por não ter desistido. Por ter se curado. E por ter vindo pra perto de mim. Mas uma coisa que não sai da minha cabeça. É como eu pude ficar no mesmo loop por minuto. Sem cair. E olha que a pescoçuda é um killer de 4.6 metros por segundo. Essa prick totalmente extrapolou o tempo que eu deveria ter vivido. Antes a gente estipulou um valor bônus de 10%. Porém eu diria facilmente que com os testes feitos. Eu durei no mínimo 50% a mais do que o normal em chases. E voltando pra partida milagrosa barra totalmente mentirosa. Uma hora a artista finalmente me pegou. E me colocou no basement. E nesse caso a feng escapar de uma situação impossível. Já tava bom demais pra mim certo? Claro. Mas não era o suficiente ainda essa blowzinha. A artista foi gananciosa e saiu do porão. Dando pra mim a chance de ser salvo. E ir tranquilamente pro portão. Enquanto a feng caiu no chão. E ela deixou o portão 9-9. Eu fiquei muito feliz. Eu ia escapar e aproveitar a chance que a feng me deu. Mas quando eu vi a pescocinha voltando. Eu sabia que eu tinha um dever moral de salvar a minha heroína. Eu me aproveitei do fato que a gente tem leitura de aura. Pra ver quem está no chão. Levantei ela. Nos curamos. E quando estávamos saindo. A artista fez uma jogada muito boa que mudou tudo. Ela me acertou com seu poder. Passou na minha frente. E ficou entre eu e o portão. Nesse momento chablauzinho. Tudo parecia estar perdido. Eram fodendo 20 minutos de partida já. Eu estava cansado. Eu queria ir de next. Porém eu não poderia deixar esse trabalho em vão. Então novamente a feng salvou o dia. E segurou ela um pouquinho. E eu fui pro outro lado do mapa. E percebi que ela também deixou o outro portão 9-9. O que me permitiu escapar. Após ela ter também fugido. Feng você foi o melhor parceiro solo que eu já tive. Um beijo na bundinha. E caso você não tenha entendido nada. Foram 3 situações onde a gente não deveria ter sobrevivido. Mas ainda assim a gente conseguiu escapar. E eu não acho que isso seria possível sem essa build. A gente jogou bem. Beleza. Mas a break totalmente potencializou demais a nossa capacidade de lupar e fugir. Nunca pareceu que a artista tinha chance. Pra falar a verdade. Mesmo ela colocando seus projéteis bem colocados. Essa foi de longe a partida mais satisfatória que eu já tive. Mas eu consigo imaginar o quão ruim foi pro killer ter perdido 2 kills que ele totalmente merecia. Ao menos 1 kill era obrigação ele ter levado. E uma build em apenas 1 jogador fez isso mudar. Pois é. Essa break tem um efeito tremendo. Porém ela deve estar numa situação bem parecida com aquela break chamada objeto de obsessão. Ela era muito forte. Porém ela fazia você ser tunelado. Então geralmente você ia morrer se você usasse ela. Mas o efeito na partida ele era totalmente maléfico pro killer. Isso totalmente causava ele perder a partida para pegar apenas 1 sobrevivente. Boa parte das vezes era isso que acontecia. Então voltando pro MFT, talvez as estatísticas digam que os jogadores não estão escapando de MFT. Já que eles provavelmente vão usar ela só pra ficar frescando com a cara do killer lá pro fim do jogo. Mas aí é que fica a pergunta. Será que ela precisa ser nerfada? Olha chablauzinho, não fique com raiva de mim. Porque pra mim a resposta é sim. Não removendo o boost de velocidade. Mas sim removendo o efeito bônus de resistência. E em casos extremos, caso ela seja muito roubada. Ninguém consiga pegar o sobrevivente que tá utilizando ela blá blá blá. Beleza. Bastaria remover a capacidade de velocidade de combar. E pronto, matou a perk no endgame. Aliás, se você chegou no endgame, você merecia um efeito bônus. Igual ao que acontece com o Noed. Porém, é claro que o Noed pode ser desativado. Então é uma situação meio complicada de balancear. Jogar contra essa perk é um pouquinho complicado também. Até porque tem killers de M1 sem insta-down e sem mobilidade que vão sofrer muito por esse tipo de perk. Porém, pessoalmente nas minhas partidas de killer, essa perk só me afetou negativamente uma vez. Não só porque poucos estão usando, mas também pelo fato de que muitas vezes quem tá utilizando ou não chega no endgame, ou meio que a perk só compra um pouquinho de tempo e no fim a pessoa acaba morrendo da mesma forma. E na minha opinião, eu acredito que os devs deveriam se focar na diversão. Deixar as perks que tem capacidade de mudar o jogo imutáveis. Seja MFT, arruinar o Noed. Eu sei, ficou meio polêmico. Mas eu percebi que quanto mais balanceado o jogo ficou, com essas últimas atualizações, mais tedioso ele também se tornou e a frustração não mudou muita coisa. Então talvez não seja o balanceamento que era o problema. E você, chabalzinho, acha que o MFT merece ou não ser nerfado? Aparentemente nós não temos previsão de mudança tão cedo. Ainda mais com os devs falando que não vão mexer na perk. E eu até entendo. Até porque o evento de aniversário meio que quebrou o DBD de um jeito que vai precisar de muito trabalho deles, como eu falo no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água com seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.